Olá, eu sou o Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova, e eu tenho uma ótima notícia pra você que quer fazer o estudo bíblico, o método A Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Aviv. Você encontra no card que vai aparecer aqui pra você o vídeo explicativo do método para que você aprenda a fazer o estudo da Palavra de Deus de uma maneira dinâmica e encarnada no seu dia a dia. Vou deixar aqui também na descrição o link do site e do vídeo do qual eu acabei de me referir. Mas a grande novidade que eu tenho pra você é que a partir do dia 1º de dezembro nós vamos começar aqui no canal o plano de leitura que Monsenhor Jonas Aviv nos indica no seu livro. É isso mesmo, você vai poder fazer aqui o seu diário espiritual. E aí, vamos fazer juntos? Marque esta data, dia 1º de dezembro. Começa o plano de leitura no canal Diário Espiritual, sempre às 19 horas. Eu espero por você!